A missão... Qual que é? Cash Retrieval Bora Juvenal Tá pro outro lado Esse cara do caminhão tá lá ainda O cara do caminhão tá lá ainda Não, nem vou tentar porque é besteira Um aqui nessa caixinha Na frente nossa aqui O GPS Isso Não foi? Aí o outro mecha do mapa aqui É na Lumberyard né Tá um pouquinho longe É ali né Tá um pouquinho longe, mas dá pra ir Tá te vendo? Bala do lado de fora Vou correr e vou mudar de posição de novo Tá Ah eu tô indo pra porta da frente ali O cara vai tá procurando nós ali Nós já sabe que nós Dá a volta e olhar ali atrás Ele vai tá por lá Aqui pra direita, vem comigo Opa Ah Ah, eu gostei É bom Ele olhou pra mim, cara Vai pra dentro, corre Aqui ó Entrando, volta Bota, 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 bota Você passou, é a casinha Aí Aí nessa caixa aqui ó Na sua frente Na sua frente, pra sua caixa Beleza? É... Cash for approval Dona então Boa